Hoje eu convido vocês a passear comigo pela Avenida Paulista e a conhecer as principais livrarias de rua que existem por lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tá Um Café? Nesse vídeo você vai acompanhar essa personagem aí, que é a Nathzinha com o cabelo um pouco mais longo, segurando o olho. E ela vai passear por esse mapinha estilizado da Avenida Paulista em São Paulo. Cheguei aqui na Avenida Paulista e eu não sei se vocês sabem, mas a Avenida Paulista é bem longa, né? Então eu vou começar aqui o meu rolê no comecinho dela, lá nos números curtos, lá nos números pequenos, certo? E eu comecei aqui, estou no Sesc Avenida Paulista, tem a livraria do Sesc aqui, então ela é a primeira livraria da Avenida Paulista, se eu tirar uma foto, que eu quero tirar uma fotinha aqui em cima. E é isso aí, então vamos começar por ela aqui. A livraria do Sesc, ela vende principalmente livros da editora Sesc, né? Por isso que ela é pequenininha desse jeito, porque é especialmente para esta editora. Além daquela pequena livraria, né, que eu mostrei ali, tem aqui no Sesc também uma biblioteca. E é nela que nós vamos agora. Diferente da livraria, a biblioteca tem títulos de todas as editoras, assim, é uma biblioteca bem grande, bem legal, vale a pena visitar e alugar, né, os livros. Legenda Adriana Zanotto E vocês vão ver, gente, aqui em São Paulo, em todas as livrarias que a gente passar, vai ter um cafezinho. Sempre tem um cafezinho, né? Ficar um café. Inclusive aqui no Sesc, tô aqui no andar do café, é um andar embaixo do mirante, inclusive. Os preços são super acessíveis, o espresso é R$4,00, o suco é R$5,00, então tá uns preços bem legais. Provavelmente os melhores que a gente vai encontrar nos próximos cafezinhos de livraria por aqui, porque normalmente o preço é um pouco mais alto. Continuando o nosso passeio pelas livrarias da Paulista, eu vou voltar alguns passinhos para ver se a Casa das Rosas está aberta. Se ela estiver aberta, a gente faz uma paradinha lá, porque lá tem a livraria da Giostri, né? E também a Casa das Rosas é um lugar muito especial para escritores, né? Vira e mexe temos concursos, temos cursos, workshops, então vale a pena também entrar no site deles para dar uma olhada também no Casa das Rosas, que é um lugar muito legal para a arte da escrita aqui na Avenida Paulista. Estou descendo a escada enquanto eu falo, estou, tipo, preciso olhar para o show. Como eu imaginei, está parcialmente aberto, então não vou mostrar esta livraria para vocês hoje, mas quem estiver aqui perto na Avenida Paulista, vale muito a pena a visita e ver se está aberto. Se tiver, vai lá. E então, a minha caminhada continua até a livraria Martins Fontes, que é uma das livrarias mais tradicionais da Avenida Paulista. E acredito que seja, se não a maior, uma das maiores aqui, que ela tem mil metros quadrados, né? E mais de 120 mil títulos. mil metros quadrados, né? E aí? 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 gigante, e aí se você entra aqui pela primeira parte, né vindo da Paulista, você tem aqui os livros que normalmente é os que eu falo aqui que é literatura adulto-jovem, né fantasia e essas coisas assim e assim, gente, muito livro muito livro, ela é muito grande mesmo Então eu tentei ir até o prédio ali da Fundação Casper Líbero e ir na livraria do Reserva Cultural O Reserva Cultural é um cinema, né e ele normalmente passa filmes clássicos ou filmes independentes, tem umas sessões bem diferentes e vale super a pena e a livraria que tem dentro dele, inclusive tem muitos livros específicos de cinema, por isso que eu queria bastante mostrar pra vocês, mas dei com a porta fechada, então não foi dessa vez, mas vale a pena vir visitar e ver se está aberta e dar uma olhada nos títulos que tem por aqui Então eu atravessei a rua novamente e fui até o prédio da Fiesp que é aquele prédio em formato de triângulo, bem famoso aqui na Avenida Paulista Na livraria da Fiesp, todas as editorações que são vendidas ali são da editora do SESI, assim como no SESC, né, tinha essa questão da editora SESC, aqui na Fiesp tem a questão da editora SESI, então é uma livraria pequena justamente por causa disso, são apenas livros publicados pelo SESI E aí a gente tem um pequeno espaço sem livrarias ali e eu decidi dar um mangado um pouco maior depois de atravessar a rua e ir até o Instituto Moreira Salles, não fiz todos os trâmites pra entrar na livraria deles, mas eu mostrei um pouquinho aqui por fora com quão grande é até porque tem muitos livros específicos de arquitetura e artes plásticas se você quer livros específicos dessas áreas vale muito a pena vir aqui e eu quis terminar, né, a minha caminhada com chave de ouro e entrei no Conjunto Nacional onde inclusive vai abrir uma livraria nova, a Livraria Drummond que vai estar aqui eu não sei exatamente qual é o ponto em que ela vai ficar eu acho que pode ser ou nesse lugar aqui que está em reforma, né, porque aqui antes inclusive tinha uma livraria de produtos geek, tinha bastante HQ e tal, então talvez eles tenham pegado esse ponto pra abrir ou pode ser nesse outro ponto também que está em reforma aqui dentro do Conjunto Nacional, vamos ver mas o principal aqui e um dos meus lugares favoritos em São Paulo é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional outra livraria clássica aqui dessa área e enorme também cheia de títulos e é um espaço muito legal pra você vir com o seu livro e ler ele aqui e tem um beijo e tem um beijo e tem um beijo e tem um beijo Tchau. Tchau. Vocês acreditam que o cafezinho aqui está em reforma? Eu ia parar aqui pra tomar o café e fazer a finalização com vocês, mas não deu. Então eu vou sentar aqui simplesmente na livraria pra finalizar aqui o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram vai abrir aqui, não estarei no Brasil pra ver, mas vai abrir uma nova livraria e com certeza vão vir muitas por aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E a inscrição aqui no canal. E a gente se vê na próxima.